Foi tão bonito te encontrar Falar tudo o que não falei Poder ao menos me expressar Como eu sempre desejei Sei que tem vergonha de sentar pra conversar Mas já percebo tudo só na troca de olhar Perfeita relação de harmonia Coração acelera e não dá pra controlar Sente muito medo mas decide arriscar A vida sem amor é vida de agonia Olha só as voltas que o mundo dá Depois das feridas consegui me levantar Olha só as voltas que o mundo dá Machucou mas já cicatrizou Olha só as voltas que o mundo dá É tanto amor, é tanto amor Olha só as voltas que o mundo dá Sei que tem vergonha de sentar pra conversar Mas já percebo tudo só na troca de olhar Perfeita relação de harmonia Coração acelera e não dá pra controlar Sente muito medo mas decide arriscar A vida sem amor é vida de agonia A vida sem amor é vida de agonia Olha só as voltas que o mundo dá Depois das feridas consegui me levantar Olha só as voltas que o mundo dá Machucou mas já cicatrizou Olha só as voltas que o mundo dá É tanto amor, é tanto amor É tanto amor, é tanto amor Olha só as voltas que o mundo dá Olha só as voltas que o mundo dá Depois das feridas consegui me levantar Machucou mas já cicatrizou Olha só as voltas que o mundo dá É tanto amor, é tanto amor Olha só as voltas que o mundo dá É, lá, iá 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 É, lá, iá